Boas horas da manhã, hein? Pessoal chegando aqui, os principais pilotos. Jarvis chegando em primeiro, parece que está... Ae, Jarvis! Ae, Jarvis! Ae, Jarvis! Ei, Pedro, são sonsos! Isso aí! Ei! Ei, Messinho, dá pra ver lá, Messinho! Tem bola na bola, dá pra ver lá, mano! Messinho, vamos lá, Messinho! A gente volta! Vai mais volta! Isso aí, vamos dar uma corridinha ali pra você pegar... Olha ali onde o Jarvis já tá! Tamanho da subida! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ali não teve jeito! Ali não teve jeito! Olha o Jarvis que você nos ajuda! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Allí, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.